Não é só porque é meu pai não, todo mundo conhece ele, tá ligado? Uma coisa que acontece é que na obra normalmente o cara que para de trabalhar com a gente, o ajudante, aí fica meio brigado, né? Eu posso até te mostrar a mensagem depois que você quiser ver. Os caras que terminam de trabalhar com o meu pai falam assim, mano, saudade de trepar com o seu pai. É mesmo? Porque o ambiente é muito foda, tá ligado? Igual a nós, esse mano aqui que eu trouxe comigo, que grava comigo. Mano, o nosso ambiente de gravação, velho, não tem dinheiro que compra. Não tem dinheiro porque é muito foda e a gente não faz nada sem, tá ligado? É tudo, tudo troca ideia. Igual a sua amizade que eu vejo que vocês estão tendo, é isso, mano. É se encontrar mais cinco gui, é o que eu tenho lá, mano. Cinco caras foda, tipo isso. Tem até mais de cinco. Se eu esquecer alguém aí, me perdoem, vai ficar belo. E aí tava nessa, né, de trepar na obra, de fazer minhas correrias, tive minha moto e aí entra no YouTube. Aí vem pro YouTube. Por quê? Porque eu tava com a minha moto e comecei, começou a sobrar uma graninha, porque eu comecei de ajudante, e melhorando, e eu comecei a dar conta de servir dois pedreiros. Mesmo eu sendo assim, pequenininho, magrinho, que eu era mais magrelo, agora que eu engordei com o YouTube, né, que a gente ganha em dólar, né. Não, mas eu sou nada de pedreiro, eu sou de pedreiro, eu sou de pedreiro magrinho, trampar mais que... Eu era magrinho, magrinho, pequenininho. Gordinho, filho. Aí nessa que eu era magrinho e tal, pô, comecei a servir os caras, eu servia dois pedreiros. Falei, que história que é essa? Aí soubeu o tempo, eu começava a chapar a massinha. Meu pai nunca deixou eu aprender assim, ai, filho, vem cá, você vai sentar essa parede. Não, é quando soubeu a tempo, meu pai é tempo, não é perca de tempo. Aí nisso, beleza, comecei a sentar no tijolinho, enxapar a massinha, fui prendendo. Pegando a visão, né, do tempo. Aí fui prendendo, fui prendendo, um dia eu falei, pai, quantos tijolos eu tenho que sentar pra mim ganhar mais? Aí meu pai falou assim, ah, filho, se você sentar 180 tijolos, você ganha, você vai ganhar mais. Aí no primeiro dia sentei 140, porque eu já tinha uma, já ficava sapecando de vez em quando. No outro dia sentei 300 tijolos, aí já comecei a ganhar de meio oficial. Aí já começou a melhorar de vida. Aí nisso que eu comecei a melhorar de vida, eu comprei um terreno. Isso, ah, não vou lembrar a idade, 2014, 2014, lembrei. 2014, comprei um terreno e fui pagando o terreno, fui pagando o terreno. Aí na época tava a XJ6 em alta, tá ligado? Só que tipo, a XJ6 ainda não dava pra mim, mano. Porque mesmo se eu vendesse o terreno pra pegar uma moto, que é sonho, né? Na verdade não é que é sonho, mas que a gente começa a sonhar. Você tá ligado? Você deve passar por isso. Não, mas tem uma diferença no sonho. A gente fala assim, às vezes, ah, mano, meu sonho é isso. Mas o sonho da gente vive mudando. Muda mesmo. Vive mesmo. Você fala assim, ah, mas não é sonho. Não é que, porque eu me senti poderoso com a CGzinha. Que a CG mudou minha vida, mano. Eu falei, cara, eu vou trampar, eu volto. Eu vou na hora que eu quero. Eu não preciso atrasar nada, nenhum compromisso. Eu vou na hora que eu quero, volto na hora que eu quero. Eu falei, mano. Se eu, pô, a moto é minha vida, gasto pouco, porque o carro, nossa, o carro sobe. Deus é mais. É um filho. Aí eu falei, mano, quero uma moto maior. Comecei a pirar nas motos maiores. Minha mulher morava longe. Tinha família longe. E fazer, desculpa. E fazer viagem, tava muito ruim, mano. Por causa de ir e voltar. De moto. CGzinha, fogo pra viajar. Aí eu comecei a assistir os vídeos, mano, dos caras. Durval Careca, na época. Durval, monstro. Nossa. Eu vi o Durval, mano. Aí eu falava assim, cara, cara da hora, mano. Professor, né? É, o Durval é nosso professor. E aí, eu falava, mano, da hora essa fita aí. Aí comecei a assistir uns vídeos do Durval, fui pegando umas dicas. Eu falei, cara, ele falou que com 600 não dá. XJ6 eu já caí fora, então. Mas falei, ah, ninjinha dá, né? Só que aí, cadê? No YouTube. Não tinha ninguém falando na ninja. Tinha o Ivan TS na época. Só. Não conheço. É lá do Rio de Janeiro. Só ele. Não tinha mais ninguém falando de ninjinha. Não tinha. Aqui é só XJ6, tiozão estourado, rude, né? E os caras, eu acho que você ainda não. Quando eu comecei em 2014, eu acho que você não. Não, não. O Rodrigo 90, com a Z. A Z705, depois pegou a bandida. Aí eu falei, mano, mas olha esses caras. Porque o motofilmador, ele tem uma coisa que é diferente dos outros youtubers, mano. Ele é acessível. O motofilmador brilha o olho da gente, porque ele é nós, mano. Não é um bagulho assim. Você tá ligado. Você conhece outros youtubers, outros caras profissionais. Mano, os caras são muito distantes, tá ligado? O motofilmador não, ele é acessível. É uma coisa assim que você fala, cara, acho que dá, hein? Pôr uma câmera aí e gravar uns negócios loucos. Aqui onde eu moro não tem muita coisa, mas sei lá, de vez em quando eu pego umas fechadas. Então você começa a sonhar. A motofilmagem, ela mudou o YouTube pra nós, porque ela permitia sonhar, mano. Eu garanto que quando você viu o Rodrigo 90, você não falou, mano, impossível fazer isso. Impossível eu trocar ideia, eu fazia um bagulho igual o Rodrigo 90. Que era um dos caras que você se inspirou, né? Que é seu amigo. E o que você pensou? Mano, ah, sei lá. Tipo assim, na verdade, comecei meio que por impulso. Tava fazendo faculdade na época. Aí um parceiro meu da faculdade falou, mano, ele já tinha acabado de comprar uma MT-03, aquela 2008. Tô ligado, dois escapamentos atrás. Eu paguei bem barato nela, tipo, porque não veio muito pro Brasil, então era uma moto, tipo, que... Da XT-660 o motor, parece. Ela é toda a peça igual. Da hora. Exatamente. E eu paguei barato, tipo assim, a moto valia, sei lá, 16 conto. Eu paguei, sei lá, 9, tá ligado? Sim. Muito barato. Aí você começou o canal. Aí eu fui... Não, eu me lancei o canal. Aí eu ia de vez em quando, eu ia de metrô pra faculdade, tá ligado? Certo. Inclusão é metrô. Aí quando eu peguei essa moto, eu não ia com a moto ainda, porque era uma moto sem centros, que gastava, eu não tinha dinheiro pra manter, porque eu sabia que pneu era caro. Sim. Era mais pelo pneu, tá ligado? O que me pegava, eu lembro que o que me pegava era o pneu. Fala, mano, só o pneu dessa moto aí é, tipo, pneu bom é uns mil reais. Não vou ter, tá ligado? Então, não ia com a moto. Aí de vez em quando, tipo, de sexta-feira eu ia. Aí eu ia de garupa com um amigo meu. Aí o amigo meu, cara, mano, você pilota bem e tal. Você devia fazer uns vídeos que você já é engraçado e tal. Aí ele me mostrou os vídeos do tiozão. Que eu já tinha visto, mas... Isso que eu ia te perguntar. Nem era muito fã, tá ligado? Não era, tipo, não era muito fritão a internet. Sim, mas aí é quando você viu o vídeo dele. Aí quando eu vi, eu falei, cara, dá pra fazer essa porra, mano. Dá pra fazer, não é? Mas aí eu não, 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 botei muita fé, tá ligado? Sim, não no sucesso, mas na capacidade de criar. Não, 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 não botei fazer mesmo. Não botei muita fé em criar essa parada, tá ligado? Não botei fé em, ah, vou fazer, vai dar certo, o áudio vai ficar bom. Nossa, desculpa, eu tô zoado. Não, eu tô percebendo, vai. Aí o parceiro meu, o Gui, que me tatuou, ele, aí um dia eu trombei ele com a câmera no capacete, microfone certinho. Falei, caralho, como é que você fez isso? Aí ele, mano, cola lá no meu estúdio o que eu faço pra você. Aí ele veio meu capacete, aí ele, ó, compra a Durepox. Comprei a Durepox, fez lá um suportezinho com a Durepox, furou meu capacete. E eu furiei o meu também. Pra passar o microfone, fez mó trampo pra mim. Resumo, o bagulho ficou top, tá ligado? Mas meu primeiro vídeo, com a bosta, porque o áudio, acho que eu não encaixei direito e tal. É, é onde tá lá o vídeo, lá assim, ó. Acontece, acontece. Aí, beleza, aí comecei a gravar, aí, tipo, já o segundo, terceiro vídeo, mesmo sem eu conhecer o Rodrigo Noventa, que eu conheci o Rodrigo Noventa lá pro meu quarto, quinto vídeo, bem no comecinho eu não conheci ele. É, isso que eu lembro. Foi rápido. Mas, no meu segundo vídeo, eu encontrei uma dina na Vila Madalena. E a dina meio que deu em cima de mim, eu tava gravando, tá ligado? Esse vídeo, assim, eu só divulguei no Face na época. Tipo, o canal tinha zero inscrito, bateu, sei lá, 3 mil visualização em uma semana. Já era sucesso. Tipo assim, já era um bagulho muito... Pensa você, você começa o vídeo. Tá doido? Então, terceiro vídeo dá 3 mil visualização em uma semana. E eu tô dizendo que eu tinha mil amigos no Facebook. Eu já, opa, outras pessoas já estavam me seguindo. E eu queria...